Boa tarde, vamos abrir os trabalhos dessa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar boas-vindas aos ingressantes, boas-vindas aos estudantes de graduação, de pós-graduação, que estão retornando à universidade. E essa atividade especial da Calorada, desse ano de 2019, ela conta com essa articulação dessa mesa. Na verdade, são duas mesas, sob o título Construindo o Futuro da Universidade na Perspectiva do Afrodescendente. É uma iniciativa, bom, eu estou aqui há 12 anos, mas eu acredito que seja uma iniciativa pioneira no âmbito do acolhimento dos ingressantes e do retorno dos estudantes. Há um novo cenário que se desenha na universidade, há uma conquista histórica da adoção das cotas étnico-raciais, cuja conquista desse fato histórico para essa universidade é resultado de um movimento muito articulado dos estudantes, sobretudo estudantes de graduação, que tiveram aí um enfrentamento, um posicionamento, uma série de lutas, e ali se desdobrou em vários aspectos institucionais para chegarmos nesse ano de 2019 com essa nova realidade do quadro estudantil. Certamente não dá para a gente deixar de dizer sobre a nossa preocupação diante do quadro político em esfera nacional que se apresenta, mas ao mesmo tempo é importante que a gente tenha, que a gente assuma esse desafio juntos. Bem, então, essa mesa foi pensada juntamente com um grupo de trabalho que se organizou no final de 2018, um grupo de trabalho intitulado Grupo de Trabalho Responsável pela Discussão e Estabelecimento de Políticas contra a Discriminação Étnico-Racial na Unicamp. É um grupo composto por professores, servidores técnico-administrativos e estudantes de graduação e de pós-graduação para pensar formas de combate ao racismo, entre outras questões, mas esse é o norte principal. Então nós temos duas atividades. Eu vou apresentar os participantes da primeira mesa. Rapidamente passar a palavra para a rede de apoio Ubuntu. Então eu apresento os participantes da mesa e em seguida eu passo a palavra para o representante da rede Ubuntu. Então a mesa 1 é intitulada Racismo Institucional na Perspectiva Histórica, Sociológica e Educacional. Eu gostaria também, em nome do GT, dar boas-vindas aos meus colegas do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas, Faculdade de Educação. Eu vou apresentar então aqui os mini-currículos e em seguida a professora Débora vai coordenar. Então eu tenho aqui a professora Lucilene Reginaldo. Possui graduação em História pela PUC de São Paulo. Mestrado também pela PUC de São Paulo, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E doutorado em História pela Unicamp. Atualmente é professora de História da África do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Autora do livro Os Rosários dos Angolas, Irmandades e Africanos e Crioulos na Bahia Setecentista. Uma publicação de 2011. E tem experiência nas áreas de teoria e metodologia da história, história da Bahia, História de Angola e do Congo, do século XVIII. Desenvolve pesquisas sobre irmandades negras no Império Português, presença missionária e autoridades africanas em Angola e Congo. Me desculpe, meu nome é Gilberto. Meu nome é Gilberto Alexandre Sobrinho, sou professor do Instituto de Artes. Depois eu me apresento melhor que a segunda mesa vou participar. Ao centro da mesa, então, está o professor Mário Augusto Medeiros da Silva. Possui graduação em Ciências Sociais pela Unicamp, mestrado em Sociologia pela Unicamp, doutorado em Sociologia pela Unicamp. Atualmente é docente da Universidade Estadual de Campinas, tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em teoria sociológica, atuando principalmente nos seguintes temas. Pensamento social brasileiro, literatura e sociedade, intelectuais negros. Recebeu em 2013 o Prêmio para Jovens Cientistas Sociais em Língua Portuguesa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E, coordenando a mesa, está a professora Débora Cristina Jeffrey, professora livre docente da Unicamp, da Faculdade de Educação, Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais, DEPASE. Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Avaliação Educacional, GEPALI, Vice-Presidente da Região Sudeste da Sociedade Brasileira de Educação Comparada. Graduação em Pedagogia pela Unicamp, mestrado em Educação pela Unicamp e doutorado em Educação pela USP. Livre docente na área de Política Educacional pela Unicamp. Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas. Política Educacional, análise de políticas e programas educacionais, avaliação de sistemas educativos, gestão educacional e educação de jovens adultos. Então, antes de passar a palavra para a Débora, que vai coordenar a mesa, eu chamo o representante da rede Ubuntu para dar umas palavrinhas com vocês. Aplausos para a mesa, gente. Aplausos para a rede. Boa tarde. Eu sou a Malu, sou da Frente Procotas. A gente vai falar, nós quatro. Eu participei do GT Indígena ao longo do ano passado, que foi um GT que a gente solicitou para pensar as questões específicas que os estudantes indígenas precisariam, que a universidade precisaria se preparar para receber esses estudantes. E aí, dentro desse GT, em diálogo também com o coletivo de estudantes indígenas da UFSCar, a gente identificou a necessidade de formar uma rede de apoio, algo nesse sentido, para fazer um acolhimento a esse grupo que nunca havia sido recebido na universidade, que estaria chegando de forma inédita enquanto grupo. Ao longo dos anos, na Frente Procotas, em diálogo com o Núcleo de Consciência Negra, a gente já pensava da necessidade de fazer um acolhimento diferente nesse primeiro ano com as cotas raciais e o vestibular indígena. Em novembro, o Núcleo foi convidado pela professora Débora, eu sou o Felipe, sou do Núcleo de Consciência Negra, e a partir da articulação que a gente fez, e percebendo que a Unicamp já tinha algumas propostas para os estudantes indígenas, a gente começou a fazer questionamentos sobre as políticas para os estudantes negros. Foram formados alguns grupos de trabalhos, os estudantes, no caso, se reuniram, e acabaram criando já uma rede, pensando na entrada dos estudantes negros, que foi a rede Ubuntu. Depois a gente se juntou com a Frente Procotas, porque eles já tinham, no caso, a demanda dos estudantes indígenas, e a gente começou a pensar as articulações e os grupos de trabalhos dentro da própria rede para levar a pauta para frente. Olá, tudo bem? Eu sou o Robson, eu sou da Educação, sou orientando da professora Débora Jeff e também da rede Ubuntu, e do grupo de pesquisa de Gepal. A partir disso, a gente se organizou em grupos de trabalhos, mas a gente é só uma representação do grupo que é maior, a gente não é os únicos. Daí, esse grupo de trabalho, são quatro grupos de trabalho, um de comunicação, de finança, de hospedagem e da questão de tutoria. E a partir do ano passado até agora, a gente tem feito reuniões semanais, e esses grupos têm levado as demandas e transformado essas demandas em ações políticas, desde a construção de um blog onde tem as informações para os estudantes ingressantes, desde a questão de trazer os estudantes das regiões que não têm recurso, e a permanência durante esse período. Então, a gente tem organizado em quatro GTs. Boa tarde a todos. Eu sou a Mariana, eu sou da Frente para a Cotas. Desde a chegada dos ingressantes indígenas, na semana passada, com a matrícula deles, a gente tem acompanhado eles mais de perto pessoalmente, porque a gente estava acompanhando eles muito pelo grupo de WhatsApp, contato de longa distância, e agora a gente está acompanhando eles mais de perto, e agora, essa semana, a partir da matrícula dos demais ingressantes, estamos acompanhando também os casos das pessoas negras, e como está sendo o acolhimento deles dentro da universidade. A gente conseguiu para os estudantes indígenas hospedagens temporárias, moradias temporárias, e também está conseguindo para os estudantes negros. Para os estudantes indígenas foi mais fácil, no caso, porque a gente tinha como contatá-los um a um, ou tentar, pelo menos, contatá-los um a um. Para os estudantes negros, a gente não tem condições de fazer isso, mas a gente está procurando divulgar a rede o máximo possível para que todos tenham acesso à informação de que a rede existe, de que a gente pode apoiar e como pode apoiar. E a gente também tem cuidado bastante de ajudar com a alimentação, com o que eles precisarem, até o processo do SAI, sair e ficar mais regularizada a situação deles junto à universidade. A gente nota que a recepção, especialmente, estou falando agora especialmente da recepção dos indígenas, porque eu estava mais próxima dessas atividades, a calorada foi pensada de uma maneira muito externa a eles, e aí a gente gostaria de deixar como sugestão que a Unicamp ouça mais agora esses estudantes que estão entrando, os indígenas e os negros, no sentido de propor uma calorada que realmente seja no tempo que eles precisam, para resolver tudo o que eles precisam. Tem muita gente que não está podendo participar das atividades porque está correndo atrás de documentação. Então é isso, gente. A gente é uma rede autônoma independente da reitoria, só para entender, a gente não é ligado à reitoria, a gente se organiza autonomamente, e a gente tem nossos parceiros e professores que estão aqui na mesa. E essa, a gente chama de calorada negra, esse momento aqui para nós. Obrigado. Gostaria de saudar e agradecer a presença do senhor Valdir Oliveira, que é uma honra que o senhor esteja aqui. e posso dizer que o senhor representa ali os movimentos sociais, a luta, a cultura afro-campineira. Muito obrigado pela sua presença, senhor Valdir. Então eu passo a palavra para a professora Débora. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Compor essa mesa, acho que é um grande desafio. E também a gente expressa como um momento histórico. Acho que dificilmente tivemos a oportunidade de estabelecer um diálogo e uma troca entre colegas, docentes, professores, professoras negros, aqui nesse espaço do CDC. Então acho que é com grande orgulho que a gente tem essa mesa hoje constituída. E eu acho que agradecer ao Gilberto, que é o coordenador do GT de Combate ao Racismo, professora Lucilene, professor Mário. E estamos aqui, acho que, em um diálogo hoje multidisciplinar, multiáreas, para a gente pensar questões que são extremamente relevantes, não somente para os estudantes, para os ingressantes, mas também para nós, como docentes aqui da Unicamp. Eu acho que só para que a gente tenha o peso desse desafio, nós, aqui presentes, como docentes negros, a professora Silvia chegou, está lá. Vai compor a segunda mesa também. Eu acho que só para expressar esse desafio, nós somos um número muito pequeno, dentro do universo de 2.000 docentes. Mário que sabe, os dados são 12, não é? Somos entre 11 e 12, não é? 11, não é? Oficialmente. Então, estamos entre 11 e 13 professores no universo de 2.084 docentes na Unicamp. Então, acho que essa mesa hoje representa o nosso lugar de fala. E é uma oportunidade, esperamos que não seja apenas este momento, mas que seja o primeiro momento de tantos outros. Então, acho que sintam-se todos acolhidos, acolhidas, os ingressantes também, aqueles que nos acompanham online, via web, à distância também. Nós conseguimos o evento com transmissão simultânea, então muitos colegas, companheiros, companheiras que não podem estar aqui por N motivos, também podem nos acompanhar pela web. Então, acho que é com grande orgulho que a gente comece esse debate hoje discutindo o racismo institucional na perspectiva histórica, sociológica e educacional. Então, a dinâmica nossa serão essas duas mesas, teremos a primeira. Por volta de 15h30, nós encerramos a primeira parte aqui, da discussão da mesa, teremos uma performance com a Andréia, que é membro do IBAO, e depois continuamos os trabalhos, então, com a coordenação do professor Gilberto, que vai coordenar junto com a professora Silvia, a continuidade dessas discussões. Bom, eu passo a palavra, então, agradeço mais uma vez, acho que a todos os grupos, vou deixar ao final, porque tem muita gente chegando ainda. Já foi feito o agradecimento ao professor Waldir, acho que tem outras pessoas que estão chegando aqui também, são importantes, e passo a palavra, então, para a professora Lucilene. Legenda Adriana Zanotto